Salve aí corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Bom, nas últimas quintas-feiras eu tenho trazido para vocês comparativos, hoje eu vou fazer diferente e vou te explicar porquê. Hoje eu vou fazer um review deste cara aqui, este aqui é o Nike Winflo número 10. Este tênis fez parte do Fast Pack quando a Nike lançou o Vaporfly 4% lá em 2017, ela fez um Fast Pack, que era o Vaporfly, o Zoomfly, o Pegasus e o Winflo, cara. Ou seja, este tênis já foi colocado dentro das linhas de calçados da Nike como um dos calçados de velocidade rápidos, tá? Da marca. De lá para cá, ele mudou bastante. A edição 9 eu fiquei meio com o pé atrás, mas a 10 me agradou muito. E eu vou te explicar porquê que eu estou fazendo isso hoje. A Nike mandou este tênis para eu testar e eu acho que ninguém ficou com dúvida que eu não gostei do Pegasus 41. Porque o Pegasus 41 deixou de ser um tênis palpato da obra, ele deixou de ser um tênis que entrega versatilidade em todos os tipos de treino. E muito bem, o Pegasus 41, como eu te falei, naufragou, na minha opinião, e naufragou custando caro. Ele está aí por mil reais. Hoje eu vou te apresentar este cara aqui. Este tênis é outro tênis da Nike. Ele é produzido em solo brasileiro. Ele está muito mais competente que o seu modelo anterior. Ele tem um DNA de ser um calçado das linhas rápidas da Nike. Ele tem um DNA do Fastpack. E ele está custando 330 reais. Então eu falei, não, não, não. Em vez de comparativo, vamos fazer um review de um tênis low cost para a galera. Porque, meu, o que eu mais recebo hoje em dia é pedido de dica de tênis que seja mais acessível. Então, muito bem. Hoje eu vou te apresentar um cara que é muito acessível e muito competente. Não sai daí. Está começando mais um Testamos. Hoje eu te apresento o Nike Winflo 10. Bom, já fiz a introdução. Já te expliquei porquê. Já te falei qual que é do tênis. Este tênis aqui é um tênis super versátil. Primeira coisa que você tem que pensar. Ele pesa 286 gramas aqui no modelo 42. O Pegasus chegou para mim aqui no mesmo modelo 42 por 302 gramas. O Pegasus trabalha com a entressola em React. Enquanto aqui a gente tem uma entressola que chama-se Cushlon Plus. Cushlon Mais. A entressola Cushlon é um pouco mais firme. A batida é mais seca. E só por conta disso ele te atende muito mais em treinos mais rápidos. Você não quer um tênis mole, macio demais, para treinos mais rápidos. Você também não quer um tênis tão pesado. Então assim, eu vou te dizer que eu esperava do Pegasus uma batida mais seca e vou te dizer que eu esperava do Pegasus 20 gramas a menos. E é exatamente o que esse tênis está me entregando. E por 600 contos mais barato, tá? Vamos lá. Você já está vendo. Este é o cabedal do Winflo nº 10. A gente tem um mesh, tá, cara? É um mesh... Ó, o 9. Vou te falar que o mesh não me agradou de muito. Mas esse mesh aqui está bem competente, cara. É um mesh tecnológico, ele tem duas camadas, tem uma camada interna também. Não é dos meshes mais respiráveis, mas é um mesh bem acabado. O acabamento do tênis é muito legal. Temos aqui quatro passadores, tá? Mais um furo e mais um furo extra, tá? Esses passadores são muito semelhantes ao que a Nike traz no Pegasus. Também são passadores, também tem furo, mas furo extra. Ou seja, eles pegaram o layout do Pegasus. E o que trouxeram para o Winflo, um pouquinho mais baixo. Esse tênis aqui tem 32 atrás, 22 na frente. São 10 milímetros de drop, mas menos stack high, né? Um tênis mais no chão. Bom, no cabedal ainda temos aqui uma duplicação de tecido bem legal. Não é nada grossa demais. É um tênis econômico na língua também. Uma língua que não é grossa demais. A língua é atachada às laterais, então ela não se movimenta. A gente tem duas linhas aqui na base do tornozelo de material fusionado. Aqui na parte externa e aqui na parte interna. Isso ajuda no ajuste. O ajuste do tênis é muito bom. Eu não precisei comprar um número maior. Eu não te indico comprar um número maior para esse tênis. O tênis é raso, permite bastante movimentação do tornozelo. O cabedal é ótimo, zero problema. Entressola. Como eu te falei, não temos React, não temos um X. Temos uma entressola Cushion Plus. Essa daqui, uma peça única, tá? Mas aqui dentro, embaixo da palmilha, enfiada nessa entressola, temos uma cápsula de zoom. E a cápsula de zoom é o grande trunfo que o Pegasus promete te entregar. Porque a cápsula de zoom do Pegasus está dentro de uma entressola de React, que é bem macia, bem mole. Aqui a gente tem uma cápsula de zoom dentro de uma entressola muito mais reativa, muito mais seca a batida. Esse tênis da batida é mais seca do que a do Pegasus, tá? Então se você está na busca de um calçado que vai te atender para rodagem de rodagem, Mas também pode te atender, sei lá, para o seu treino de qualidade, um treino um pouco mais engajado, Mano, me atende mais do que o Pegasus atendeu. No solado a gente tem uma receita que não se muda, né? Receita que deu certo e não se muda. É a mesma entressola do Pegasus. Borracha carbonada, uma linha aqui vazando o Cushlon Plus, bastante aderência, bastante borracha injetada. Esse tênis vai ser super, mas super durável, cara. Por conta desse material de borracha injetada e por conta da entressola, Que é uma entressola seca e firme e as entressolas firmes são mais resistentes. O tênis tem uma certa flexibilidade na parte da frente. E, cara, por R$330,00 é uma excelente opção. Que você tem um número excelente de opção. Um custo-benefício imbatível. Beleza? Então vamos aos pontos positivos e negativos do Inflo 10. Cara, negativo não é um tênis da Prateleira Prime. Não é. E não adianta se botar para comparar com outros tênis da Prateleira Prime. Por R$300,00 você ganha, recebe o que vale R$300,00, tá? Então, assim, é um tênis muito competente para o que ele se propõe a entregar. Mas ele não se propõe a entregar nada mirabolante. Ele se propõe a entregar e entrega. Uma corrida justa, bacana, eficiente. Para você que está na busca de um tênis versátil. Que te atende em vários tipos de treino. Pontos positivos. Como eu te falei, a durabilidade do tênis é ótima, cara. Tanto no reforço do contraforte, que é um clipe de contraforte interno. No acabamento das costuras. Você vê que o tênis é reforçado. E, principalmente, por conta do solado. Que tem uma generosa camada de bocha carbonada. O tênis vai durar bastante. Segundo ponto positivo. Se você é daqueles que gosta de correr e fazer academia no mesmo dia. Por conta dele ser mais no chão. Mas a base é mais estável no chão. É um tênis que vai te atender perfeitamente. Para você fazer academia também. Levantar peso. Cara, excelente. Excelente. E último ponto positivo. Eu já falei. O custo-benefício, cara. Por R$330,00 talvez, você não encontre nada semelhante, cara. Acho que o único tênis que a gente encontra nessa faixa de preço é o Corre 3. Mas já já vai lançar o Corre 4, que vai chegar mais caro do que isso. E aí eles tiram o Corre 3 do mercado. E aí você fica órfão de calçados nessa faixa de R$300,00 a R$400,00. Então é uma super opção. Lembrando a você que esse tênis foi lançado por R$699,00. Ou seja, o preço de mercado dele no seu lançamento era de R$700,00. E hoje você está pagando R$330,00. O link está aqui embaixo. Recapitulando para você. Este é o Inflo 10. 286 gramas. 10 milímetros de drop. R$330,00 neste link que está aqui embaixo. Tênis pau para toda obra. Que vai te atender em vários tipos de treino. Se você está procurando um custo-benefício. Te entreguei hoje. Valeu? A gente se vê amanhã. Amanhã tem testamos. E um testamos muito legal. Não vou te contar não. Você vai ter que entrar para ver. Abraço. Abraço.